Bom pessoal, esse é o chamado concentrador de oxigênio. O Clayton vive permanentemente ligado a esse aparelho. Aí você vê, né? Esse aparelho é movido a energia elétrica, de maneira que se faltar energia, o Clayton já passa a correr risco em relação à sua vida. Quando acontece de faltar energia, aí qual a solução que vocês encontram, Carla? Aqui. Quando falta energia, tem esse cilindro, né? Tem esse cilindro que é emprestado. Esse aqui é emprestado? É emprestado, já é alugado lá pela Secretaria de Saúde. E tem esse que já foi uma doação, só que não funciona há muito tempo. Porque o fluxo dele, às vezes está em 7, às vezes está em 10, às vezes está em 11. Porque ele descompensa muito rápido. Quando vai para o banheiro tem que ir aqui. Entendeu? Porque ele faz algum movimento, e aí ele já vai ficando a usar oxigênio mais forte. Qual seria, qual seria, qual é o ideal para ele que tem no mercado? O ideal é o maior que tem lá na loja, eu até estive pesquisando, ele é dois mil e pouco. Está ali também, eu vou até te mostrar tudo direitinho, o esquemazinho que ele fez lá, para a gente saber já, porque a gente quando começou essa campanha, tinha que ter a base de tudo. E o portátil que tem muita gente que diz, ah, mas por que que não já comprou? Não é três mil reais, não sei o quê. Só que o de três mil a sete mil é o que vai de três litros a cinco litros. É jogar dinheiro no mato, porque não dá para ele. Porque o último laudo é seis litros por minuto em repouso. Quando ele vai caminhar, implica dizer que ele precisa de uma quantidade maior de oxigênio. Então o ideal é esse maior? O ideal é o maior de seis litros, que é o de sete litros em diante, que custa em torno de vinte mil reais. Porque tem que ser conforme o laudo médico. Bom, está aqui, olha, o valor do que... O cilídeo de oxigênio medicinal, capacidade de dez metros cúbicos, de dois mil e trezentos e cinquenta, a recarga, trezentos e quarenta e cinco. Então está aí, essa é uma das despesas que tem o nosso amigo Cleiton. Certo? Portanto, prestando muita ajuda de todos nós para que possa ter o seu problema amenizado, enquanto o médico busca a solução, principalmente o médico dos médicos, que é Deus.